Um espaço de diálogo, avaliação de cenários e construção de rumos a partir da interação de atores que pensam e fazem o urbanismo integrado no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Este é o objetivo do FITS Urbanismo 2024, Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade, que reuniu autoridades e expoentes do setor no Centro Empresarial Castelo Branco, no centro do Rio, e contou com o apoio institucional do CREA-RJ e do CAL-RJ. A ideia do Fórum e todos os atores que estiveram conosco pautaram isso, a gente propor soluções, a gente identificar os problemas e o contexto que nós vivemos, mas sempre com uma visão propositiva. É fundamental que o Conselho de Engenharia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo assumam o seu protagonismo em pautar temas de extrema relevância para as cidades. Estou muito feliz em poder estar aqui abrindo esse evento e poder garantir que, assim como esse, muitos outros eventos possamos realizar em parceria com o CAL e em parceria com outras instituições, trazendo sempre conteúdo, qualidade, discussão e propostas para as nossas cidades. Vamos falar do saneamento, vamos falar do urbanismo, vamos falar do planejamento, vamos falar da habitação, que são assuntos fundamentais para uma agenda, que tanto os engenheiros como os arquitetos precisam trabalhar, desenvolver e exigir, inclusive, dos governos, para que todas essas ações possam, de fato, acontecer. Na plateia, estudantes, profissionais de diversas áreas e expoentes do sistema Confeia, CREA e Mútua. A Mútua, ela tem programas e benefícios para os seus associados nessas questões que envolvem o saneamento, habitação e demais tecnologias. Nosso presidente do CREA, Miguel, esteve aqui e falou sobre temas importantes, como o apoio às construções de interesse social, o apoio dos engenheiros, como se fossem quase que engenheiros de família, engenheiros de comunidades. Outro tema importante que ele falou é do repositório de projetos, através da implantação do sistema BIM. Enfim, temos muitos temas importantes a serem discutidos aqui e eu acho que o evento vai ser sensacional. Foram ao todo cinco painéis com a presença de 22 palestrantes, que abordaram temas como habitação, saneamento, desenvolvimento sustentável, visão integrada do urbanismo, energia nas cidades, planejamento e transformação com tecnologia e inovação. O que a gente destacou aqui foi a apresentação do Pacto RJ, que é uma plataforma informatizada que padroniza informações e investimentos públicos. Então, isso de uma plataforma super transparente, com responsabilidade, mostrando o monitoramento desses gastos de sustentabilidade dos municípios. Enfim, foi esse o estado da arte que a gente discutiu hoje no fórum. A gente obteve, nesse processo de concessão, avanços importantíssimos. Nós conseguimos recuperar a bauneabilidade da Praia do Flamengo, conseguimos investir em tecnologia para reduzir as perdas históricas do sistema de distribuição de água e conseguimos fazer com que o saneamento avançasse e a água tratada chegasse a mais de 600 mil pessoas pela primeira vez nesse praia Rio. A gente destacou um pouco as inovações, como o projeto de águas, a bauneabilidade das lagoas, a preocupação que a gente vem tendo com o investimento em tecnologia para propiciar mais economia de energia na alocação de produtos químicos e como que isso tem impacto em todo o processo, desde a captação, durante o tratamento e nos resíduos finais. Eu queria destacar o nosso compromisso com o marco legal de saneamento. Nós somos a ponta dos serviços realizados, tanto de extensões de rede como de pavimentação na área de saneamento. E estamos juntos em cumprir a meta até 2033 de 99% das residências com acesso à água e 90% com acesso à coleta de esgoto e tratamento. A Fundação Rio Águas tem como principal objetivo cuidar do planejamento do sistema de drenagem da cidade do Rio de Janeiro. Isso é um grande desafio. E essa visão integrada com o planejamento urbano é essencial para que a gente possa combater essas mudanças climáticas, combater também os riscos hidrológicos, os riscos de enchentes, alagamentos nessa cidade, para que a gente construa uma cidade muito mais resiliente para o futuro. Então, para a gente poder vencer hoje em dia esse grande desafio, que é trabalhar, planejar e pensar em cidades, a gente precisa necessariamente de usar as tecnologias da forma mais bem aplicada possível ao contexto daquela cidade, para que a gente possa garantir uma velocidade maior de retorno para essas soluções e para que a gente consiga ter a maior amplitude possível de respostas da sociedade. Essa integração toda foi muito conversada, muito debatida. É uma contribuição que a gente que tem experiência sobre isso há muitos anos, e cada um de nós que estava presente, que teve a oportunidade de falar, trouxe. E vamos tentar fazer um documento final, que a gente dê publicidade a esse documento, como propostas efetivas que a gente conseguiu encaminhar. Após o fórum, CREA RJ e KORJ pretendem produzir um documento com propostas para habitação popular, saneamento e urbanização das favelas, que será encaminhado aos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Aplausos